A única coisa que meu pai falava é que estava chovendo muito, né? Em dezembro, que estava chovendo muito. E que, no dia 1º, amanheceu o sol. Então, ele, que era poeta, ele achava isso muito, muito, muito poético. Ele falava sempre, quando eu nasci, abriu o sol. Sem dúvida, esse que está aí rotulado como educadora, claro que é o mais importante, não só que foi eu me defini. Não tinha 30 anos ainda, quando eu me defini, de modo que quando eu estou com 89, você vê que até por ser a maior parte da minha vida. Mas a questão é que ser pianista, que eu já era e continuei a ser. Enquanto agora, eu já não estou podendo tocar mais. Hoje, eu toco só para os meus alunos. A criança é curiosa, né? E o piano estava lá, inclusive, além da minha mãe, que era dona do piano, mas que não tinha tempo de tocar porque estava cuidando dos filhos. Mas eu tinha um primo que morava lá em casa e que tocava. Ele tocava de ouvido muito bem. Tocava música, na época, que era Fox, né? Tocava muito bem. Eu me lembro de como ele tocava. E eu queria... Queria tocar, né? E pedia para ele fazer pequenininha, mandava ele tirar a mão do piano que eu queria tocar. Foi isso. Foi o fato de ter um piano em casa que começou a me interessar, né? Me interessar pelo instrumento, que me sei tirar de ouvido, né? Que a gente fala tirar... Rachar apenas as notas e dar uma melodia. É claro que o ambiente de casa foi fundamental para o acerto da minha orientação. Eles tinham essa preocupação, né? Como uma criança muito pequena, a gente deve se dar um professor ou não, né? Tudo isso eles questionavam, eles se aconselhavam. Então foi muito importante. Essa fase em que nós éramos crianças, né? Meu pai dava muitas aulas, né? Para alcançar o que era preciso para sustentar a casa. Ele dava muitas aulas. Então esse ambiente de professor, de aluno, de corrigir provas, essas coisas todas estão na minha memória desde criança, né? Mas ele tinha um outro lado muito importante, que ele era um escritor. Ele era um poeta. Nessa altura ele já tinha editado livros de poesia. Não tinha muito tempo para escrever porque trabalhava muito, mas nós todos, né? Eu, meus irmãos, minha mãe, frequentávamos concertos que havia aqui, poucos, mas havia. Exposições de arte, sabe? Tudo isso que havia cultural, a gente ia junto. Eu, principalmente, ia sempre. Às vezes meus irmãos, que eram já maiores do que eu, às vezes não queria tanto ir, mas eu ia sempre. Então eu vivi muito aquele ambiente de Belo Horizonte daquela década de 40, o princípio da década de 40, em que houve exposições muito importantes aqui, em Belo Horizonte, de salão de arte moderna, né? Muito polêmico sempre, né? E aquela fase do Juscelino, prefeito de Belo Horizonte, né? O meu tio, que era o J. Guimarães Menegale, ele era um intelectual e que colaborou muito na prefeitura de Belo Horizonte. Primeiro ele foi diretor da biblioteca pública municipal, que funcionava ali onde é hoje o Castelinho, ali na Rua da Bahia. E depois, com a Juscelino, ele foi... Não existia, nem secretaria municipal de educação não existia, né? A rede de educação do município, a partir daí que surgiu, né? Então existia um cargo que esse meu tio assumiu, que era inspetor de educação e saúde. E nesse cargo ele fez muita coisa pela cultura, ajudou muito o Juscelino, lembrou de nomes, sugeriu muita gente. Inclusive a vinda do Guenhara, a vinda do Maestro Bosmas, a criação da Orquestra Sinfônica Municipal, não tem muito o Juscelino. Sempre tinha esse apoio, talvez uma lembrança de nomes, uma ajuda muito forte do meu tio, que ficava sempre atrás das coisas assim. Ele era apenas um inspetor, sabe? Mas principalmente o meio das artes plásticas ficou muito amigo dele, porque ele, com a vinda do Guenhara para cá e das exposições de arte moderna, ele escreveu textos que foram fundamentais, que os historiadores das artes aqui em Belo Horizonte até hoje citam, né? Então a gente ia, junto com meu pai e minha mãe, assistia essas coisas todas. Então, como comecei a tocar muito pequenininha e tudo mais, eu dava recitais de acordo com a minha idade, o repertório que eu podia tocar. Agora, como eu tive um estudo regular desde pequena, muito cuidadoso, sempre lembrando que eu era pequena, pra mim, tocar piano era uma brincadeira. Pra mim era tão gostoso como brincar de bonecos, que eu adorava. Então, tocava piano, brincava de bonecos, brincava bola na calçada, isso tudo era um conjunto de coisas felizes. Depois eu fui pra escola, que também adorava, que era uma escola muito, também uma escola pública, modelar que havia aqui na época, que eu estava muito feliz na escola também, e me desenvolvendo no piano enquanto isso, né? e acontecia muito o seguinte, às vezes eu tocava... Belo Horizonte, é bom lembrar que Belo Horizonte era uma cidade muito pequena, né? Então, todo mundo se conhecia e tudo mais, e às vezes chegava um visitante da área, por exemplo, de educação, fazia umas homenagens, e me programava pra tocar alguma coisa. Tinha isso, né? E eu tocava com maior satisfação. Não tinha... Estava programada, eu tocava. Não gostava de, na última hora, me tirar de uma brincadeira pra tocar. Eu não gostava, não. Mas era... Um dia tal vai ter isso. Eu tocava com todo prazer. E muitas vezes as pessoas falavam assim, é, tem muito talento, precisa estudar em São Paulo. Aí, ou precisa estudar no Rio de Janeiro. E eu ficava indignada. Eu falava, mas vocês gostaram de como eu toquei? Por que eu tenho que ir em São Paulo? Eu não entendia nada disso. Mas assim foi indo, né? Eu não havia muitos planos pra isso, não. Estava bem orientada com o professor Pedro de Castro. E, mais... Em 1947, quando, portanto, eu tinha 12 anos, por aí, mais ou menos, esteve aqui em Belo Horizonte a grande pianista brasileira Guilmar Novaes, que era uma das maiores do mundo, né? Era uma coisa extraordinária. Ela veio aqui a Belo Horizonte trazida pela Cultura Artística, que era uma nova entidade de promoção de concertos aqui, da qual o primeiro presidente foi meu pai. E, então, quando trouxeram a Guilmar Novaes tocar, foi um sucesso tão grande que ela teve que ficar pra dar mais dois recitais aqui. Ficou muitos dias aqui. Como ela estava no hotel, o hotel mais adequado que havia aqui em Belo Horizonte era o Majestic que tinha ali no centro da cidade, que é muito simples, mas era o melhor. Mas ela, pra não ficar lá o dia inteiro, minha mãe chamava ela lá em casa, ela via ficar lá um pouco, ela era muito assim... A Guilmar era muito simples, né? Então, eu ia lá pra casa e me pedia pra tocar, e me dava aulas, sabe? Me dava aulas e tal. Foi uma coisa linda. E ela disse... Aí, o papai falou com ela, o quê? Essas conversas que havia, que ela precisa ir pra São Paulo, precisa ir pro Rio, o quê que ela achava disso? De jeito nenhum. Daqui pra Paris. Isso significa que, naquela época, não havia grandes professores, excelentes professores, excelentes escolas de música no país. Por quê? Por quê? Por isso que ela disse isso. Então, começou-se a pensar lá em casa, né? Eu tava ainda com 12 anos, mas eu terminei o ginásio primeiro. Enquanto isso, ela promoveu um... A Guilmar Novaesco promoveu um recital meu em São Paulo. Eu fui tocar lá em São Paulo. E essa ideia começou a germinar lá em casa, né? Eu me lembro dos meus irmãos. Mas você quer mesmo ir? E depois que eu terminei o ginasial, o curso ginasial, eu me preparei... tive aulas de francês e estava toda entusiasmada, mas não fui sozinha, claro, eu tinha 15 anos, mas uma menina de 15 anos naquela época não era uma menina de 15 anos hoje, era muito mais infantil e tudo mais, mas eu fui toda animada como uma tia, e lá a vida era bem difícil, bem difícil, uma época no Brasil muito difícil, era difícil até de mandar qualquer dinheiro para mim, era uma coisa complicadíssima, mas conseguiram para mim uma bolsa do Ministério da Educação, que era uma bolsa que ajudava bem, e assim foi, eu fui para Paris, fiquei lá, detestei, como para mim, eu já falei que para mim, em criança, tocar piano era a mesma coisa que brincar de bonecos, e eu já, nessa altura, a minha relação com o piano era diferente, eu estudava com empenho, já sabia o que era tocar bem piano, o que não era, ouvir todos os concertos de pianistas que passavam aqui pelo Belo Horizonte, e tinha ouvido muita coisa boa, e tinha uma eletrola em casa, com discos e tudo mais, então eu já sabia, e tinha muita vontade de tocar bem e tudo mais, mas não é isso, eu fui para lá entusiasmada, mas o ambiente eu estraguei demais, era muito rígido, muito rígido, a relação dos alunos com os professores era assim, de uma subserviência, pelo menos eu achava assim, aqui tudo era tão informal, tão afetuoso, eu tive, para mim foi um choque, e, por exemplo, eu entrei, eu fiz um concurso, participei de um concurso dificílimo para entrar para o Conservatório Nacional de Paris, dificílimo, tinha 300 e muitos concorrentes, era curso superior de música, de piano, e tinha, passaram 30 e poucos, e eu fui, fiquei um mês, cheguei um mês antes do tal concurso, tive aulas com o assistente do professor, que seria meu professor depois, se eu fosse aceita, e passei no concurso, e foi muito bom, mas o meu professor, ele era uma pessoa gentilíssima, mas não era o normal, havia uma rigidez nas relações e tudo, e eu me senti muita falta de um ambiente mais, mais afetuoso, mais, mas uma característica que era muito, para mim, era muito antipática, era o seguinte, não havia exames, havia concursos, todos os exames do Conservatório, que eram muitos, todos eram concursos deles, então havia uma competição, que era primeiro, primeiro prêmio, primeira medalha, primeiro, isso, segunda, tinha uma classificação, que, que criava um ambiente tenso, que eu não gostava, que eu não gostava, nem um pouco, eu inclusive progredi muito, aprendi muito lá, estudei, mas foi um ano só, e a intenção era eu ficar pelo menos dois anos, fazer um concurso de encerramento lá, mas eu era muito responsável, então eu não ia querer voltar de qualquer maneira, eu não estou gostando, não fiz isso, mas eu conheci um professor, um pianista polonês, que foi tocar em Paris, e que eu fiquei encantada com ele, com a história dele, que eu soube, e ele estava vindo pro Brasil, aquela história de querer vir pra América, esse polonês, que morava na Suíça, eu conheci lá, ele estava com a esposa, e uma pianista polonesa, que morava no Brasil, e conhecia muito bem, me levou pra tocar pra ele, pra conhecê-lo, e quando eu soube que ele estava vindo pro Brasil, eu escrevi pros meus pais, dizendo assim, não preciso mais ficar aqui, eu posso ir pro Brasil estudar com o Turtinski, que era esse o nome dele, e assim foi feito, eu vim, e eu fiz muito bem de vir, porque esse professor, que ficou uns tempos aqui, até hospedado no nosso casarão do Colégio Estadual, ele me fez muito bem, eu aprendi muito, e até hoje, depois eu tive outros mestres, mas até hoje, pra mim, esse foi o mestre mesmo, que eu tive na música, e ele ficou aqui, acho que ele não chegou a um ano, mas foi embora, voltou pra Suíça, e depois, então, eu fui pra Suíça, e daí é um ano ou dois, eu fui pra Suíça, continuar os estudos com ele lá, nessa vida minha pra Suíça, eu dei concertos lá, dei concertos na Itália, e tudo mais, já, eu tinha 19, pra mim, 19 anos, na Suíça. Acontece que aí, aquela minha insatisfação, que eu achava que era pelo ambiente, com muita rigidez, aquilo foi se tornando uma outra coisa, eu comecei a achar que não tinha muito sentido aquela vida de concerto, no princípio de uma carreira de um pianista, ou ele faz concursos, vencem um concurso, ou então ele tem que alugar uma sala, e torcer pra que valga um crítico, escreva alguma coisa bobre. Então, começou esse clima, de eu ter que alugar uma sala, pra tocar, e eu comecei a achar isso, tão sem sentido, que eu falei, ah, não vejo sentido nisso. Eu tocar pra pessoas que pagam a libreria de assistir. Comecei a achar tudo sem sentido, comecei a escrever sobre isso pro meu pai. E ele respondia, como um bom pai, minha filha, se você tiver uma pessoa, um público, que fique feliz com a sua música, isso já é um... já deveria dar um sentido pra você, mas eu não... então comecei já a pensar em fazer outras coisas. Desde aí, que foi... isso aí foi 58, 59, quase chegando nos 60 já, né? Mas quando, em 58, ainda voltei... bom, aí esse meu professor morreu, né? Eu vim embora, no fim, ele teve um câncer e tal, eu vim embora, voltei pra cá, aqui estava o maestro Sérgio Mangiani, que eu tive muitas aulas com ele, e tal, de música, de outras matérias, né? Não de piano. Então, aí aconteceu, a minha família foi pro Rio de mudança, meu pai foi trabalhar no Ministério da Educação, e aí houve um concurso em Teresópolis, todo ano havia um curso internacional de música em Teresópolis, e no final tinha um concurso que oferecia bolsas de estudos na Europa. Então, eu fui fazer, aliás, por incentivo do meu pai, que achou que eu estava desanimada lá no Rio, e tal, e eu fui, fiz o concurso, ganhei o concurso, e fui pra Viena. Aí, já com um grupo de outros brasileiros também, passei dois anos, mais de dois anos lá em Náustria, estudando, e tocando, e foi muito bom, foi uma beleza, e lá eu me diplomei, né? Com diploma de concertista. E, então, esse foi o último período, assim, de estudo, não é? Na escola, quer dizer que as duas escolas em que eu estudei foi o Conservatório de Paris e a Academia de Viena. Uma diferença muito grande de cultura, né? então, eu me dei muito bem lá, e fiz grandes amigos. E aí, um pessoal, Amém. Quando eu cheguei de volta, eu fiz uma turnê de recitais desde Belém do Pará até Salvador. Tudo, norte e nordeste do Brasil. E aí foi que eu conheci um pouco do meu país e fiquei muito impressionada, porque em todas as capitais em que eu parei, a conversa era a mesma. Nós já tivemos uma vida artística que tudo acabou. Tivemos na época da borracha, o ouro daqui era a borracha. E tinha sempre algumas pessoas interessadas, que tinham uma pequena sociedade de concertos. E grandes teatros, lindos teatros no nordeste todo. E quando cheguei na Bahia, a Bahia já estava na universidade com um trabalho fantástico, que eram os seminários de livros de música da Bahia. Mas eu vim vendo que não adianta você trazer grupos, trazer artistas, se não fizer alguma coisa sólida no lugar. Então, aí foi a ideia de que eu queria fazer, aí começou a se cristalizar. Isso foi em 1961. Quando foi em 1962, eu vim para Belo Horizonte para o casamento de dois colegas meus, amigos, a Vera Nardelli e Eduardo Azan, que tinham sido meus colegas lá em Viena. A Vera era mineira e o Eduardo não, era do Rio. Ela tinha já um trabalho a fazer aqui, foi convidada para trabalhar no conservatório mineiro de música. Mas ele não tinha nada ainda. Eu vim aqui para o casamento deles e falei assim, Eduardo, vamos fazer uma escola? Assim começou tudo. Era a negação de Paris. Eu queria uma escola livre, uma escola onde as pessoas, os jovens e as crianças se sentissem muito bem, que ninguém deixasse de estudar música por não ter dinheiro para pagar. E, sim, quer dizer, com muita liberdade. E foi assim que nós começamos a Fundação de Educação Artística, trabalhando nisso no fim do ano de 1962, na ideia. E aí teve um fato muito importante, que foi o seguinte, nessa altura, meu pai já tinha acabado aquele trabalho dele no Rio há muito tempo, mas ele foi, lá em Brasília, ele trabalhou num grupo de grandes pedagogos, de grandes pensadores da educação, que eram Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e outros. E ele, assim que se instalou a capital, Brasília, já era outro governo, ele foi convidado para ser secretário de Educação de Brasília, e depois, com o governo do Jango, o Darcy Ribeiro foi ser ministro da Educação e chamou o papai para trabalhar com ele. E aí eu telefonei, assim, papai, será que aí no Ministério não tem jeito de conseguir algum dinheiro para nós começarmos a alugar uma casa, alguma coisa assim? Não tinha nada. E ele conversou com o Darcy, depois disse, Darcy disse que você vira Brasília conversar com ele. E assim começou uma interlocução. Então, o Darcy Ribeiro nos conseguiu uma verba única, né? O fim, acho até pitoresco, porque era do saldo de 62. Do saldo de 62, quer dizer que naquela época havia saldo no Ministério da Educação. saldo de 62, ele mandou um recurso que deu para nós alugarmos a primeira casa onde nós funcionamos por seis meses e ainda tivemos que comprar uns pianos para as salas de aula. É assim que começou. A nossa intenção era aquilo que eu já falei, que ninguém estudasse, não estudasse lá por não ter dinheiro para pagar. A outra ideia era que a gente queria oferecer o que em Belo Horizonte não tinha. Nós considerávamos esse grupinho meu de duas, três pessoas que já tinham crescido, já é um grupo maior. Nós queríamos que fosse uma escola renovadora. e muito livre, né? Livre no sentido de que nós não teríamos, eram autônomos completamente, autônomos, né? E também porque não havia esses sistemas de entrar para a escola, muitos protocolos, nem nada. E nós começamos com uma proposta que era uma proposta de escola em que a música era ensinada cotidianamente. Nós, como nós não tínhamos meios para criar uma escola, nós fizemos um convênio com o colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia. No colégio de aplicação, como era o ministro era o Darcy Ribeiro, que estimulava a criação de novas propostas, pudemos fazer lá uma turma do ginásio que começavam com 11 anos, as crianças que se interessaram, formaram uma turma que tinha aulas de música diária. E as outras matérias, também nós pudemos fazer alguns ajustes, assim, para ficar um pouquinho, ficou um pouquinho diferente das outras turmas. técnicas. Então, esse trabalho foi um trabalho pioneiro que não pôde durar muito tempo porque nós não tínhamos recurso para manter uma escola. E o Darcy Ribeiro, o Jango, e todos os grandes, durou, aquele governo durou dois anos. Acabou, nós ainda conseguimos, o colégio de aplicação ainda conseguiu manter a nossa proposta ali mais um pouco de tempo, depois tivemos que desistir. Mas foi uma experiência que os alunos que frequentaram essa turma até hoje se manifestam assim como ter sido uma coisa inesquecível que ajudou-os a se interessar pela música. Alguns foram ser músicos, mas a maioria não, naturalmente. Mas são pessoas que se interessam pela música, que vieram continuar os estudos da música. Então, foi uma experiência interessante, inclusive para nós que estávamos começando, foi muito bom. foi também consequência do que a gente estava fazendo aqui. Nós começamos a funcionar então em 63, com seis meses de funcionamento, já precisamos arranjar uma casa maior e fomos, estávamos funcionando numa casa ali no bairro de Santo Agostinho e fizemos em julho de 60 e o primeiro festival foi 67, foi 65. Em julho de 65, nós fizemos em julho um curso de férias pequenininho que cabiam na casa onde nós estávamos. Tinha vindo um professor que tinha sido meu professor e de outros colegas aqui em Viena, ele estava no Brasil veio e outros professores daqui fizemos um curso de férias intensivo em julho e foi tão agradável, tão bom, tão proveitoso que quando terminou nós falamos vamos continuar a fazer isso. Mas aí veio aquela ideia porque não faziam numa cidade pequena porque nós tínhamos visto muitos festivais na Europa sempre em cidades pequenas ou num castelo num lugar assim onde as pessoas ficavam lá ficavam todas devotadas àqueles cursos, àqueles eventos, concertos e tudo. Então nós fomos a Ouro Preto, fizemos um grupinho e fomos a Ouro Preto para ver as condições que havia lá. Aí lá na prefeitura o prefeito era uma pessoa que era também o diretor da escola de farmácia, era uma pessoa muito esclarecida e tudo, falou, olha, eu dou todo apoio. E falou, aqui vem sempre professores da Belas Artes da UFMG, eles vêm muito pintar aqui e eles têm vontade de dar cursos aqui, quem sabe você... Então nós procuramos os professores de artes plásticas da Belas Artes e eles se uniram a nós e nós montamos então um programa para fazer esse festival lá em Ouro Preto. Foram cursos de música artes clássico, alguns espetáculos, alguns espetáculos de teatro na escadaria da Igreja do Carro, muito bonito, houve umas atividades sobre o barroco, um pouco integradoras, essas atividades, lançamento da revista Barroco, um curso, alguns filmes, o barro parece que promoveu a exibição de alguns filmes e concertos, e exposição de alunos, já foi muito sucesso. Mas a repercussão foi tão grande que foi uma multidão para lá, uma multidão relativamente ao que a gente nem esperava, mas foi um sucesso, muito grande. E aí, já nesse primeiro festival que tinha sido, então, iniciativa da Fundação, já a Universidade colaborou através do que se chamava na época Coordenadoria de Extensão, que hoje é Pró-Reitoria de Extensão, uma Coordenadoria de Extensão, como iam os professores da Belas Artes, eles deram apoio também e o festival foi um sucesso. E aí, com a participação da UFMG, ele foi crescendo rapidamente, incluíram outras áreas no festival e tudo mais. A gente vivia num clima muito tenso naquela época, né? E como eu participava muito das reuniões que antecediam o festival, na coordenação, na universidade, tudo, a gente sentia. Houve anos que eu não sei precisar, mais que anos, e que havia uma certa pressão mesmo, houve até infiltração no festival de agentes do governo militar, como alunos. Havia uma certa apreensão de todo mundo antes do festival. Havia uma apreensão porque não se sabia o que podia ocorrer. até a noite. Agora, não creio que tenha prejudicado o trabalho. É um pouco difícil para um regime assim discriminar, saber o que eles querem. censurar num festival desse, num festival de arte. Eu acho que tudo acabou acontecendo como devia acontecer, mas a produção do festival. Mas para quem coordenava, para os diretores, havia, eles tinham, trabalhavam sob pressão. Como a Fundação continuou coordenando a área de música, ela pôde, então, dar continuidade porque ela percebia as carências, ela percebia as carências do público de música que vinha de todos os estados, do Nordeste, do Sul, de toda parte. Como eram os estudantes de música? Não funcionava como os outros cursos do festival, que cada vez eram todos os outros da universidade, mas cada vez era um coordenador diferente. e tal. Nós podemos ir acompanhando e moldando a proposta do festival às necessidades que a gente via, que começamos a sentir que era principalmente a falta de conhecimento da contemporaneidade. Então, nós começamos a fazer encomendas para os novos compositores e a partir de 1974 a área de música era toda de música contemporânea. E isso foi uma... teve um efeito extraordinário, porque vinha estudante do Brasil inteiro e eles encontravam vários compositores que estavam compondo ali naquela hora e tinham oficinas de composição, de criação e tudo mais. Então, foi uma beleza. E para a Fundação também foi importantíssimo porque a Fundação se tornou um centro de música contemporânea. O início dessa minha história foi um pouquinho... O que o... Foi justamente no tempo... Uma coisa do Aureliano, porque o Aureliano foi um governador biônico, mas ele tinha essas preocupações culturais. Quando ele mandou fazer o diagnóstico do governo, ele encomendou a Fundação João Pinheiro e tinha um diagnóstico da área cultural. E esse diagnóstico da área cultural tinha uma pessoa responsável, que era o professor Luiz Gonzaga Teixeira, que não me conhecia pessoalmente, não, mas ele me conhecia e me convidou para fazer a parte do diagnóstico que era sobre a música em Minas Gerais. Eu nunca tinha feito um trabalho desse gênero, mas eu fiquei empolgada porque eu fui... O festival já tinha aberto os olhos para muita coisa, para essas carências e a própria Fundação também. Então, eu fiz esse diagnóstico e o diagnóstico não só a área de música, mas o diagnóstico cultural recomendava ao novo governo que criasse um órgão coordenador dos órgãos de cultura do Estado, porque o Estado tinha museu mineiro, tinha casa guiara, número preto, tinha escola guiara aqui e tal, tinha várias coisas soltas, então, para haver uma coordenação de tudo, Palácio das Artes, outras coisas também, a Fundação de Arte de Ouro Preto, tudo era... pertencia ao Estado, mas não estava embaixo de nenhum uma coordenação. Então, a Coordenadoria de Cultura serviu para isso e eu fui chamada, já que eu tinha participado do diagnóstico, por isso que eu fui convidada para ser assessora lá nessa coordenação e foi muito interessante para mim, porque aí nós fomos para o interior do Estado trabalhar. Era um órgão muito precário, porque não tinha orçamento e tal, mas era... e não tinha autonomia, era... dependia, era vinculada à Secretaria de Governo. mas eu acho que foi muito útil e foi a partir daí que foi criada a Secretaria de Cultura. Municipal, a Secretaria Municipal foi o seguinte, já existia há muito tempo uma secretaria que tinha turismo, cultura no meio, esportes, lazer e tudo mais. Em 89, Pimenta da Veiga é que criou, que foi eleito, prefeito de Belo Horizonte e eu fui convidada para ser secretária. Quando eu vi que era Secretaria de Turismo, lazer, esportes, uma opção de várias áreas e cultura, eu já tinha procurado saber o que tinha de cultura ali. tinha só um departamento de cultura que fazia o seguinte, os concursos literários de Belo Horizonte que existiam antes de qualquer coisa, o João de Barro e o concurso de Belo Horizonte, o prêmio Belo Horizonte. E tinha, mais ou menos, todas as feiras, que não era só da Praça da Liberdade, existiam outras feiras aí, que faziam parte dessa engrenagem, a Belo Otú fazia parte disso tudo, o Parque das Mangabeiras. Eu falei, eu não entendo nada disso. Falei para o Florenta da Viga, eu não posso aceitar porque eu não entendo nada disso. Ele disse assim, mas vai ser, logo, vai ser Secretaria de Cultura, Municipal de Cultura. Me afirmou isso, que eu podia aceitar, por essa razão, eu podia aceitar. então foi assim, foi do quase zero. Foi muito, foi uma construção mesmo. Eu achei muito bom fazer isso. Mas não é que eu preferisse, eu não sabia que era tão bom, porque havia uma legislação que nunca tinha sido implementada para a área de cultura no município. Havia criação do de centros culturais nas regiões de Belo Horizonte. Estava criado em lei. Estava o patrimônio municipal, o conselho deliberativo do patrimônio. Estava criado por lei e nunca tinha sido implementado. e assim várias coisas. Então, nós falamos, então temos que criar isso. E começamos a fazer trabalhos relacionados com essa descentralização para poder criar os centros culturais. Foi um trabalho então preliminar. Hoje, Belo Horizonte tem dezenas de centros culturais regionais. Mas, naquela época, nós simplesmente começamos esse trabalho de descentralização eu tinha dois assessores para cuidar disso, mas eram muito atuantes e a gente se relacionava com as administrações regionais e fizemos muita coisa. Foi uma administração muito pioneira em muitas coisas e foi eu acho que foi houve plantamos muitos germes aí que frutificaram, porque a administração seguinte que foi no governo do Patrus prefeito o Patrus ele era muito ligado à cultura já nessa época ele era vereador e tinha muita ele sempre se relacionava conosco dava sugestões e procurava apoiar na Câmara dos Vereadores o nosso trabalho na Secretaria e ele ele convidou para a Secretária de Cultura a Antonieta Cunha que fez parte da minha equipe é uma figura maravilhosa e ela veio trabalhar comigo para criar o sistema de bibliotecas então ela foi uma grande secretária e felizmente uma pessoa que conhecia estava inserida naquilo de modo que ela deu continuidade às questões dos centros culturais e tudo mais que tínhamos criado também o Arquivo Público do Belo Horizonte todas essas coisas que foram pioneiras foi o primeiro que nem chamava FIT chamava Festival de Palco e Rua uma coisa assim e foi com uma proposta do Galpão do Grupo Galpão que nós criamos o primeiro Festival de Teatro que depois assumiu um formato bem mais internacional profissional também com as administrações seguintes eu acho que quando um grupo de pessoas cria uma entidade assim jamais pensa no tempo que ela vai durar é impossível era um grupo de pessoas muito entusiasmadas muito que acreditavam muito na sua capacidade de fazer um trabalho importante para agora 60 anos depois esse grupo está reduzido a três pessoas o grupo inicial que além de mim nós temos o pianista Eduardo Azan e a professora Conceição Rezende que é mais que centenária mas que está sobrevivendo e todos os mais já morreram alguns alguns que não chegaram lá no princípio chegaram um pouco depois mas que foram tão importantes quanto os criadores porque a partir do momento que eles aderiram a essa proposta da fundação foram muito importantes deram uma colaboração sempre muito dedicada né você perguntou sobre qual é porque uma fundação né tão difícil o fato de ser fundação mesmo talvez não seja isso é o fato de ser uma entidade sem fins lucrativos e uma entidade que não tem subvenção né ela não é uma não é uma entidade criada pelo poder público ela não tem uma subvenção ela tem isenções algumas isenções poucas porém mas mas subvenção nunca tivemos nenhuma né e acontece que a base do nosso trabalho é o ensino de música e o ensino de música é um ensino muito caro ele demanda várias são várias disciplinas e muita coisa individual muitos trabalhos individuais trabalhos em pequenos grupos então isso tudo torna muito cara a a essa tarefa nossa e e como sempre sempre tivemos muita gratuidade é isso foi sempre foi muito difícil né porque quando começaram a funcionar as leis de incentivo nós passamos praticamente a depender disso porque desse momento em diante nós nunca mais conseguimos uma doação de empresas que não fosse através de um projeto aprovado na lei Rouanet né doações privadas sim sempre sempre houve pessoas que que apreciam o trabalho da fundação e contribuem mas isso não basta para manter uma instituição então sempre foi isso sempre a fundação sempre teve sempre foi deficitária e mas eu acho que é mais importante a gente perguntar porque que nós conseguimos manter por que eu me pergunto sempre por que que nós conseguimos quer dizer não não esmorecemos né porque a situação de falta de recursos em muitos momentos ela parece insolúvel né e eu eu vejo várias razões para que ela não tenha sucumbido a primeira é justamente pelo fato dela não ter fins lucrativos quer dizer as pessoas que trabalham os professores que sempre trabalharam na fundação embora fossem profissionais de alto nível eles sempre tiveram tiveram mais um mais do que a remuneração certamente importante mas mais do que isso eles sempre tiveram uma adesão à proposta da fundação que que foi muito importante então eles podem diminuir o tempo que eles dedicam à fundação mas não não deixam de continuar a trabalho a contribuir a a torcer pela fundação e e os ex-alunos também né os alunos que estudam na fundação eles na grande maioria deles eles sempre continuam alunos da fundação ex-alunos presentes e tudo mais essa essa convivência que é muito característica da fundação o acolhimento bem diferente de Paris esse acolhimento que a fundação sempre deu aos alunos eles não esquecem isso então eu acho que por essas razões e porque as pessoas que conduzem a fundação acreditam na importância e não querem deixar que as coisas morram então estamos sempre na luta continuamos na luta eu acho que sem um certo grau de otimismo a gente não faz nada nesse mundo não temos que ter uma vontade de contribuir para que as coisas continuem a acontecer né o o Legenda Adriana Zanotto